Ainda na cidade de Jardim, a política pegando fogo, quem declarou apoio a Cleia Luiz e doutora Liliana Linhares foi o Haroldo Filho de Alzarinhas, ele declarou apoio e agora está inserido nesta campanha rumo a vitória neste ano. Pau na máquina, Vitória! Meus amigos, sou Haroldo Filho de Alzarinhas e estou aqui para decretar um apoio a Cleia Luz, a Liliana estou aqui para somar, trabalhar, que é o fruto que o Jardim merece e que está precisando estou com elas duas pronto para trabalhar Está aí, mais uma liderança, mais um cidadão jardinense aderindo a esse projeto Cleia Luz e doutora Liliana Linhares esse projeto que vem crescendo cada vez mais e a gente tem acompanhado, a gente tem buscado deixar o povo na cidade de Jardim por dentro da notícia e claro, você acompanha tudo aqui com o Hannes Cardoso na TV do Sertão